O Thriller de Michael Jackson foi um grande sucesso, além de ser o álbum mais vendido da história. Uma das músicas do projeto foi Billie Jean, que veio com um videoclipe muito famoso. Mas a letra causou alguns questionamentos nos fãs, do tipo, quem é Billie Jean? É que eu vou contar num outro vídeo aqui.